É, gente, recebi uma notícia aqui que acabou com o meu dia, viu? Quem acompanha aqui sabe, né, que eu tenho muito carinho pelos meus bichinhos e minha mãe acabou de me avisar aqui que o Tobias morreu, né, ele já tava doentinho há bastante tempo, a gente tava fazendo de tudo pra tratar ele, ele tava com leishmaniose, mas infelizmente não deu. A gente perdeu o Bento, né, no ano passado, em junho, se eu não me engano, e agora o Tob. Então, né, que, sei lá. Tchau. 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 Tchau.